Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius dos futuros alternativos aí. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius Destiny, Alanius, o cara dos futuros alternativos, porque nós temos que comentar sobre Mortal Kombat nos cinemas, mais uma vez, nesse canal maravilhoso, porque, olha só, tá rolando um rumor aí pelas internets, entendeu, de um site chamado We Got Discovered, que a gente vai trazer aqui pra vocês, onde eles falam que possíveis spin-offs, no caso três, podem estar em desenvolvimento aí por parte da Warner Bros, meus amigos. E ainda relacionado a esse assunto, nós temos uma declaração do Lewis Ten que o Dynasty, que é um canal de fora aí, um canal americano que faz conteúdo de Mortal Kombat também, trouxe lá, ele revelou no seu vídeo pra gente, que pode corroborar um pouco essa informação também de que teremos aí spin-offs ou até mesmo sequências do filme de Mortal Kombat em vista. Mas, pra poder entender tudo isso, se você tá curioso, quer sacar o que que tá acontecendo, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando do nosso sorteio da Máscara do Scope, que tá rolando aí com base personalizada do Meia Lua, mais o Gift Card de 100 reais pra qualquer plataforma, você vai escolher, caso você seja o ganhador, pra poder participar, basta se tornar um sub aqui embaixo, utilizando o Prime Video, vinculado à sua conta da Twitch aí, que aí sairá de graça, cara, esse subscribe que você vai dar por lá, entendeu? E você vai participar deste e de outros sorteios. Então vamos lá, Elanios. A gente vai dividir esse vídeo em dois assuntos distintos, tá? O primeiro é sobre esses rumores aqui de três spin-offs que o site We Got Discovered traz pra gente, e depois essa declaração que o Lewisten dá em uma entrevista aí, falando do filme e possíveis sequências também, que o Dynasty, eu vou deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês conferirem, levou lá pro canal dele, beleza? Então, Elanios, vamos começar aqui primeiro com o site We Got Discovered, que trouxe esse possível rumor aí relacionado a três spin-offs, vou até subir aqui pra vocês verem o título, que a WB, que no caso é o Warner Bros., pode estar desenvolvendo três spin-offs de Mortal Kombat. A gente já começa falando aqui, galera, que isso daqui é rumor e especulação, tá? Não é nada confirmado. E vocês vão entender o porquê que a gente tá falando isso agora, porque nesse trecho específico aqui da entrevista, eles ficaram sabendo disso por fontes deles ali, mas não mencionam quem. E eles ainda complementam, Elanios, falando que foram os mesmos caras que disseram que o HBO Max estaria aí desenvolvendo um show, uma série do Lanterna Verde, antes mesmo de ser anunciado, entende? Então, o que a gente vai comentar aqui com relação a esses três spin-offs, não levem isso como algo concreto. Mas eles comentam aqui que realmente pode estar em desenvolvimento, pela Warner Bros., três spin-offs diferentes, e eles falam aqui os personagens, inclusive, que podem estar participando desses filmes, que seria o Scorpion e também Sonya Blade e Kung Lao. Eles ainda comentam aqui que esses foram os três nomes que foram colocados ali como candidatos para poder ter os seus próprios spin-offs. E aí, cara, entra a questão da nossa opinião com relação a isso. Sobre spin-offs, nós já vimos aí que a galera da produção ali, tanto o diretor quanto o Todd Garnett, que é o produtor, até mesmo os atores, a gente já fez vídeo sobre isso, eles têm intenções, sim, de fazer spin-offs do Mortal Kombat, do universo, para poder expandi-lo. A gente teve, inclusive, a sigla MKU, aparecendo no Twitter aí da galera, inclusive do próprio Louis Tennant, que chegou a postar no Twitter pessoal dele, essa sigla, entendeu? Que é a Mortal Kombat Universo, no caso. Então, por mais que isso daqui seja um rumor, e o We Got Discovered pode ser um pouco duvidoso nesse sentido, existe a intenção, por parte dos caras envolvidos no filme, de trazer para nós esses longas aí, voltados para esses personagens específicos, seja para poder contar suas histórias de origem, ou para poder expandir a história que a gente já conhece deles, que será apresentada nesse primeiro filme. E aí, Alanios, o que você pensa sobre isso, meu amigo? O que você acha, cara? Começando pelos nomes, né? Scorpion, Sonya e Kung Lao. Scorpion, eu não consigo pensar em nada que seja muito grande que dê para fazer com o Scorpion ali, baseado no que a gente já conhece. Sim. A jornada dele, até o torneio, é uma jornada curta, a não ser que você tente trazer para a tela tudo aquilo que aconteceu antes dele chegar no torneio e a passagem dele pelo torneio, né? Sim. Então, você vai fazer o momento em que ele vai para Netherrealm e o que acontece com ele lá, e depois quando ele sai de lá e vai para o torneio. Aí fica uma parada, meio que o Scorpion's Revenge, só que em vez de focado ali no momento da vila, focaria a partir do momento que ele vai para Netherrealm, que a gente já viu como é que funciona o passado dele ali em cima do filme atual. A questão da Sônia, dá para pegar uma história do Mortal Kombat e Special Forces lá. Você conhece, todo mundo ama de paixão aquele jogo, né? Nossa Senhora. E o nome do Kung Lao, para mim, sempre vai ficar atrelado, no que diz respeito ao spin-off, né? Sempre vai ficar atrelado a Mortal Kombat e Shaolin Monks, né? E a gente já viu, inclusive, a Ludlin externando, Ludlin ou o Max Fang, né? Externando esse desejo deles aí de participar de um spin-off do Shaolin Monks, né? É, então, eu concordo com o Alanis nesses pontos aqui. Esses três personagens que eles citam, o que mais faz sentido para mim também seria o Kung Lao. O Scorpion, eu não consigo ver uma forma, assim, deles explorarem o personagem em um spin-off sendo um prequel. A não ser que eles vão muito para o lado da rivalidade do Shirai Ryu contra os Lin Kueis, mostrando batalhas entre eles, por que os dois clãs se odeiam tanto. A gente sabe por quê, mas eles poderiam explorar isso no filme. Ou então, já que a gente sabe, com base nos trailers e o que foi revelado e tal do primeiro filme, o Scorpion foi morto lá no Japão feudal, eles explorarem, de alguma forma, esse período em que ele ficou no inferno. A relação dele com o Quan Chi, de repente, nesse meio tempo aí, já que passou-se muito tempo até o confronto, de fato, com o Sub-Zero, que a gente sabe que vai ter no filme também, ele pode ter feito alguma coisa para o Quan Chi, para poder ser digno para o Quan Chi, né? Digno não é bem a palavra, mas vocês entenderam o sentido aí, dele poder receber os poderes do espectro. O Quan Chi meio que faz um pacto com ele, tipo assim, ó, faça umas coisas para mim, que aí eu te deixo sair daqui e poder concretizar sua vingança. Isso aqui eu só estou extrapolando um pouco mais, tentando imaginar como poderia ser aí um spin-off do Scorpion, mas eu não vejo tanto sentido deles fazerem isso, apesar de que a ideia seria legal até. Agora, a Sônia, realmente, eu também não consigo imaginar, a não ser que sejam Special Forces ali, poderiam mostrar, por exemplo, o treinamento dela, alguma coisa do gênero, mas eu acho que ficaria um filme mais de policial, assim, sabe? Do que um filme de Mortal Kombat, de fato, porque envolveria mais ela e o Jax, entendeu? Não teria ainda o envolvimento com os personagens de Mortal Kombat que a gente tanto gosta. Não sei também como eles poderiam encaixar. Já o Kung Lao faz todo sentido, porque eles podem juntar Kung Lao com Liu Kang e fazer o Shaolin Monk, se a gente já fez vídeo também. Então, assim, cara, eu fico muito com o pé atrás com relação a essa notícia aqui do We Got Discovery. Os nomes levantados foram esses, mas eles também não disseram que de fato são estes. Eles até mencionam no final da frase aqui, dizendo que eles podem expandir isso daí para outros personagens conforme o sucesso do filme agora. E é interessante notar que no início desse artigo aqui, eles mencionam que a Warner está bem otimista, parece, com relação ao faturamento desse filme aí. Ainda mais que ele abriu bem na Rússia, abriu bem em Singapura, Tailândia, parece que ele foi bem também. No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, já lançamos esse vídeo no caso, já devem ter tido aí as aberturas, acho que no México e na Espanha, que abriu no dia 16, pelo que eu tinha visto, vocês podem me corrigir também. Então, cara, eu acho que ele vai futurar sim, por mais que os reviews, as críticas aí da galera, sejam mistas. Daí a gente tem uma outra declaração aqui, né, Alânio? No caso agora do Lil Stan, que o Dynasty trouxe lá para o canal dele, vocês podem conferir o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, onde o ator fala em uma entrevista que Cole Young foi um personagem criado por reboot, a gente sabe muito bem disso, e que ele espera que as pessoas gostem e tal, e que esse filme vá bem, e que ele torce muito para uma trilogia. Então, assim, cara, pela declaração dele, está nos planos desses caras, além de spin-offs, para poder criar um universo de Mortal Kombat nos cinemas, ter essas sequências, e o planejamento inicial seria uma trilogia. Ou seja, nós teríamos esse filme e mais dois, Alânio. O que dá para pensar? A gente fez um comentário em alguns vídeos de que esse primeiro filme poderia ser uma situação antes do torneio. Falando de trilogia, isso fica mais forte, porque você teria um filme que conta antes do torneio, você teria um filme que conta o torneio, e você teria um filme que conta o pós-torneio, que é o que acontece lá no Mortal Kombat 3, quando o Shao Kahn tenta invadir a Terra forçadamente. Então, eu acho que dá super certo essa ideia de trilogia. Eu gostaria muito que isso acontecesse, eu quero muito, sabe, ver esse filme faturando. Eu espero, apesar de alguns comentários que a gente vê aí da galera que assistiu, alguns comentários bem ruins, mas eu vi alguns comentários muito bons também aí, da galera que assistiu a versão vazada, né? Aquela versão ruim pra cacete. É bom lembrar isso, né? Eu também vi comentários, né, de pessoas que gostaram muito e comentários da crítica especializada falando muito bem. O sucesso desse filme me parece garantido. E aí, levando em consideração isso, a trilogia se estabeleceria dessa forma, eu acho que ficaria bem legal. Pois é, mano. Eu vi também muitos comentários mais positivos do que negativos, diga-se de passagem. Não só pela internet afora, mas até mesmo nos comentários dos nossos vídeos aqui, entendeu? Eu vi muita gente comentando, falando bem, cara, que gostou pra caramba e tudo mais. Alguns comentários falando muito negativamente sobre o filme, a gente não vai comentar nada sobre isso daqui porque a gente não assistiu e quando a gente for fazer a nossa análise, a gente vai dar uma passada também em alguns comentários que a gente viu, colocar a nossa opinião em cima disso. Claro que cada um tem a sua, então quando a gente for amar a nossa, a gente vai discutir melhor sobre isso daqui também. Mas eu acho também, cara, que esse filme, ele vai muito bem sim nas bilheterias porque ele abriu muito bem nesses lugares que a gente mencionou que ele já está circulando nos cinemas. E eu acho que quando chegar nos principais mercados, que é Estados Unidos ali, aí vai sair no HBO Max também, que é no dia 23 de abril, aí esse filme vai estourar no norte. Mais ainda, eu digo. E ele ainda vai ser lançado no Japão, cara, no mês de junho, porque temos Hiroyuki Sanada e Tadanobu Asano. Eles foram os principais responsáveis do incentivo aí pra esse filme ir pro Japão, porque senão ele não iria. Por conta da violência extrema e tudo mais, que os caras não gostam. Inclusive, a gente já falou várias vezes aqui que o Mortal Kombat lá é um jogo que não circula, mano. Então eu vejo um futuro muito bom em termos de bilheteria pro Mortal Kombat Sim e é muito provável que a gente tenha sequências, cara, e até mesmo spin-offs. E só um adendo, só uma coisinha, antes de terminar, que a gente chegou a ver em comentários, não só nos nossos vídeos, mas também nas redes sociais. Tem gente falando que esse filme é um Aniquilação 2.0 e teve gente falando que a Aniquilação é melhor. Eu vou deixar o nosso vídeo do jogo versus filme do Mortal Kombat Aniquilação, os dois que a gente fez, aqui embaixo no comentário fixado. Assistam e depois me falem vocês que assistiram a versão russa se Aniquilação é melhor do que esse filme. Eu digo pra vocês sem ter visto esse filme, mano, o Mortal Kombat 2021, só com base nos trailers, TV Spots e tudo mais, pra mim já é 300 vezes melhor só pelas lutas e quem interpreta os personagens. Já começa que não tem cromáquio falhando, entendeu? Isso aí pra mim já é um ponto muito forte a favor desse filme, né? Agora, precisa ver quem é contra a ideia de que esse filme é pior do que a Aniquilação. Quem é contra a ideia? Manifeste-se aí, vamos ver. Só um adendo aqui, tá? Não adianta falar que era uma outra época que era a década de 90 e por isso que os efeitos eram piores, não. Porque o filme de 95 tem efeitos melhores do que a Aniquilação. Só esse outro ponto que eu queria destacar também, tá? Exatamente. Não tem os erros de continuidade, um monte de coisinha. Erro de continuidade, Raiden com cabelo curtinho quando vai visitar os Elder Gods lá. Assistam os vídeos que a gente vai deixar aqui no comentário fixado pra vocês. Assistam aí que vocês vão entender. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Não deixem de conferir os vídeos de Mortal Kombat e Aniquilação que tá aqui embaixo caso você não tenha visto aí do jogo versus filme as duas versões que a gente fez. Os dois vídeos. Depois vocês falam se esse filme aí, quem assistiu ou quem só viu os trailers se vai ser melhor ou não. Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos. A gente espera os comentários de vocês aí. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais... Depois... Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti